Então isso aqui é uma solução Mas ela não contempla todo um espectro grande de soluções possíveis O que eu quero dizer é Falta uma outra solução para essa equação aqui Então neste caso Como eu só consigo encontrar essa desse jeito Eu preciso encontrar outra Que seja linearmente independente a essa aqui Que resolve a equação Segundo a nossa discussão A gente precisa sempre ter um par de soluções linearmente independentes Para resolver a DO Está faltando uma Então como? Precisamos Sempre Precisamos Sempre de um par de soluções ali Precisamos encontrar outra É necessário saber quem é outra Eu não vou fazer a contaiada toda aqui não Eu já vou dizer qual que é E a gente vai conferir que ela é Então precisamos sempre de um par de soluções É necessário encontrar-se Então como que a gente procede para encontrar assim Então a gente chuta Eu sei que vocês devem estar se perguntando assim Caramba, a gente chuta bastante aqui Chuta A gente chuta bastante Como que a gente chuta? A gente chuta com Fazendo algumas O que eu posso dizer? A gente chuta usando algumas hipóteses Que talvez possam levar a gente a algum lugar Basicamente é isso Então como que a gente vai chutar a segunda solução? Se eu já sei Que esse cara aqui é uma solução Não custa nada Tentar pensar que existe Uma outra solução Baseado nessa aqui Que vai resolver o meu problema O que eu quero dizer? Então a gente vai chutar A gente chuta, né? Chutamos Uma segunda solução Que tem esse formato aqui P de t Vezes A y1, né? Que nesse caso aqui Eu escolhi a y1 primeiro É P de t Exponencial de menos bt Sobre 2a Esse método De fazer esse chute Específico Que é pegar a solução Que a gente já conhece E fazer o produto dela Por uma outra função desconhecida Que claramente não é constante Isso aqui tem que ser diferente de constante Esse método recebe o nome Só para deixar claro Esse método aqui Chama método da redução de ordem Bem Se eu quero encontrar O meu objetivo agora Se eu já sei Quem é esse cara aqui Eu quero encontrar essa y Mas na verdade A y eu vou encontrar Baseado na p Então como que eu vou fazer Para encontrar isso aqui? Eu vou dizer Qual que é o caminho aqui Se vocês quiserem fazer as contas Não tem problema Não vai dar tempo De a gente fazer Senão a gente vai demorar muito A gente ainda tem que falar De equação não homogênea hoje Mas basicamente é Eu vou pegar Essa função que está aqui Derivar ela duas vezes Substituir Na minha equação diferencial Certo? Além disso Essa função aqui P de t Além dela ter que satisfazer A equação diferencial Qual que é a outra condição Que ela tem que satisfazer? A do Vronskyano O Vronskyano tem que ser O Vronskyano Entre essa função E essa função Tem que ser diferente de z Tá? Então Eu preciso fazer Essas duas coisas Eu preciso Pegar isso aqui Derivar duas vezes E substituir Na de or E além disso Eu preciso Verificar que o Vronskyano dela Vronskyano Desculpa Deste par Y1 E Y2 Vai ser diferente de zero Depois de fazer Toda essa conta Qual que é a função Que eu vou encontrar? Então Substituindo aqui Isso aqui vai ser exercício Para vocês Se vocês quiserem Substituindo na ideal Nós vamos encontrar Que essa P de t É igual a t E aí portanto A nossa solução Y2 Ela é T exponencial de vt E aí uma coisa Que eu vou fazer aqui Para verificar é Verificar Se essa função E Só exponencial São eles Se o Y1 E o Y2 São linearmente Independentes Então Eu sei que eu estou pulando Um passo grande aqui Pessoal São muitas contas Para a gente fazer Para a gente conseguir provar Essa P de t Aqui na verdade É igual a t Mas não é nada Impossível não Dá para a gente provar isso Só dá um trabalhinho A gente vai substituir Verifica que algumas coisas São zero Dá uma contada Mas vocês vão acreditar Em mim Que eu tenho certeza E aí Fazendo isso Ah Deixa eu deixar aqui Anotado no pdf Tenta Tá Como exercício Provavelmente No livro Provavelmente não Certamente no livro Do Boyce também Tem o passo a passo De isso feito Então se você vai conferir Você pode também Não tem problema E aí só para a gente Verificar isso aqui De fato Realmente Se soluções Dessa forma Contemplam O que eu falei Que Ela é a solução DDO E ao mesmo tempo Também tem o Vronskyano Sendo diferente de zero Vamos fazer um exemplo Tá E no exemplo A gente consegue Fazer mais fácil Eu sei que vocês são Futuros físicos aí Talvez alguns já tenham até uma graduação aí Provavelmente Essa nem deve ser a primeira Eu sei que físicos Assim como outros As pessoas gostam De fazer conta com Menos literais Gostam mais De fazer conta com Não Acho que a gente gosta De botar a letra assim Ou não Tô enganado É melhor fazer literalmente Inicial e depois Seja os valores Fica mais fácil Eu também acho Mas tem gente Que não gosta não A gente gosta De fazer com Número É Porque com o número Você colocar um número Fica muito difícil Você pode trocar Trocar Multiplicar Qualquer coisa Isso também Pois é Eu também acho Mas vamos lá Vamos pegar esse exemplo aqui Então eu já sei Que nesse exemplo A gente vai encontrar Uma única solução Porque Quem que vai ser O polinômio característico Associado Aqui Polinômio característico Associado Ele vai ter Essa cara aqui Vai ser 2m ao quadrado Menos 2m mais 1 Igual a 0 Este cara aqui É claramente N mais 1 ao quadrado N menos 1 Ao quadrado Igual a 0 Isso aqui Eu só vou encontrar Então a solução M igual a 1 Então O polinômio característico Que nesse caso É imediato Está tranquilo Para todo mundo Que é imediato Acho que a gente Comentou bastante No ano passado Então a gente pode Escrever direto aqui Então Isso aqui Me garante Uma única solução Que é essa aqui Esse é o de T Perfeito Essa é a única Essa é a única solução Que eu tenho garantido Porque afinal de contas Eu só tenho Essa raiz Do polinômio característico Com Multiplicidade de 2 E agora O que a gente vai fazer É testar Se Essa segunda solução Aqui Que eu estou propondo Que é Uma combinação Da y1 Com a função T Que é essa multiplicação Da y com a função T Ela é A solução De fato Solução E vou verificar Se ela é Li também Então Eu vou pegar Essa y2 Então vamos derivar Ela uma vez Derivado Então vai ser E de T Mais T E de T Que eu preciso fazer A regra do produto Então a derivada Do primeiro Que é 1 Vezes o segundo Mais a derivada Do segundo Que é exponencial Vezes o primeiro Que vai dar Isso aí Se eu derivar Isso mais uma vez A gente vai obter E de T Isso aqui não vai mudar Mais A derivada Dessa parcela Aqui Essa derivada Dessa parcela É igual A derivada Disso tudo Aqui Então vai ficar E de T E de T Neste caso Vai dar 2 E de T Mais T Perfeito Beleza O que eu tenho Que fazer agora Então Vou pegar A minha solução Proposta Vou pegar A sua derivada Vou pegar A sua derivada Segunda E substituir Todas elas Aqui na equação Diferencial Então vamos calcular Eu só quero ver Se ela é de fato Solução Tá Deve testar Se isso aqui É a solução Substituir Na equação Diferencial E a equação Diferencial É Y Duas linhas Menos 2Y Mais Y2 Isso na verdade Então vai ser o que? 2 É de T Mais T É De T Menos Duas vezes A primeira derivada Que é É de T Mais T É de T Mais T De T É que vamos Para isso dar zero Então Dá Aqui dá para ver Que dá zero Porque Esse termo Aparece aqui E aqui Aqui ele aparece Positivo Aqui ele aparece Negativo Então eu posso cortar Perfeito? Aqui eu tenho Uma vez T De T Aqui eu tenho Outra vez T De T Então somando Esses dois Eu tenho Duas vezes Este mais este Aqui somado Dá duas Mas aqui ele aparece Menos duas vezes Então isso aqui Tudo dá zero Isso aqui dá zero Tá? Imediato É tranquilo Vê que dá zero Então portanto Y2 Igual a T É De T É a solução Beleza Ótimo Ainda falta um detalhe Eu preciso saber Se essa solução Encontrada Ela é linearmente Independente Isso é um ponto Importantíssimo Tá? E aí para cá Eu vou ter que Calcular o Bronskian Né? Então falta verificar Eu que iniciei a gravação Foram vocês Eu acho que eu esqueci Né? Foram vocês Que colocaram ele Colocaram desde o começo? Eu não sei se quando vocês gravam Eu tenho acesso a gravação depois Mas eu acho que sim Tá? Se não tiver também Já O Bronskian então Y1 Y2 Y2 Feito E aqui eu vou substituir os valores Então aqui vai ficar E de T T E de T E de T E aqui a primeira derivada Que é E de T Mais E de T Deixo aqui Beleza? E aí Multiplico aqui Multiplico aqui Eu vou ter então Exponencial de 2T Mais T Exponencial de 2T Né? Que é o fruto dessa Multiplicação aqui Menos o fruto dessa aqui Que é Menos T Exponencial de 2T E vai dar exatamente Posso cancelar isso aqui Né? Cancelar isso aqui Isso vai dar Exponencial de 2T Que é obviamente Diferente de 0 Então portanto Eu resolvi o meu problema Com essa função aí Y1 Exponencial de T E Y2 É T Exponencial de T Sim ali Certo? E aí finalmente Eu tenho aqui A solução geral Da minha DO Vai ser então C1 Exponencial de T Mais C2 Exponencial De C1 C2 Instâncias Beleza? Então ficou claro pessoal? Eu sei que eu pulei aí a conta Né? Mas Pra gente não pular ela É A gente não acaba nunca Né? É muita conta E a DO A DO tem esse defeito Né? Ela é muito bonita Mas Qualquer coisinha que você faz Qualquer Espirro que você dá Você precisa fazer Algumas páginas Bom Então eu posso passar Para as equações Não homogêneas? Estão tranquilos? Ou Querem Querem Mais algum comentário Sobre esse caso Terceiro caso Aqui Tá tranquilo, né? Então vamos passar Para as não homogêneas Aqui Beleza Passar aqui Para as não homogêneas Aqui A gente vai demorar Mais um pouquinho Também A gente vai continuar No mesmo caso Tá? A gente vai Desculpa No mesmo caso A gente vai continuar Morando no mesmo mundo Que é Qual que é o mundo Que a gente está morando? A gente está lidando Com EDOs Segunda ordem Com coeficientes constantes Esse é o mundo Que a gente está residindo A diferença É que Quando Aqui é igual a zero Acho que eu comentei Na aula passada Quando aqui é igual a zero A gente diz Que a equação É homogênea Tá? Mas Em casos Em aplicações E etc É possível Que Apareça Um EDO Como essa Neste formato Idêntico Aqui Mas que Aqui não tenha O zero Então O problema Que aparece Isso aqui É o problema Por exemplo De um amortecedor De carro Tá? Ou Quando você está Tentando estudar Um sistema Que tem Massa Mola E amortecedor Né? Que é mais ou menos O que seriam Um Sistema De amortecimento De um carro É Um sistema De amortecimento De carro Um sistema Que Pode aqui Ser construído Usando uma função Aqui do lado direito Tá? Então Quando acontece De a gente ter Uma função Aqui F Do lado direito A gente diz Que essa equação É não homogênea Então Estou supondo Aqui claramente Que a F Não seja nula Tá? Não seja uma função Que seja sempre nula Tá? É E a questão É Como que a gente Trata isso A gente já Aprendeu a tratar As homogêneas A gente tem Aqueles três casos Os três casos Estão condicionados Basicamente A como se comportam Essas constantes A, B e C Aqui E aí E aí Quando eu coloco Uma função Aqui Eu ganho Um complicador Extra Complicador Extra Mas algumas coisas A gente já sabe A respeito Das equações De segunda ordem O que a gente já sabe? A gente já sabe Que Quando elas são Homogêneas Elas têm Por exemplo Duas soluções Diferentes Isso E que essas soluções São linearmente Independentes Talvez a gente Possa usar Esse fato Aqui Para o nosso Benefício Vamos supor O seguinte Vamos supor O seguinte Vamos supor O seguinte Vamos supor Que Y E Y2 Sejam Soluções Vou chamar Aqui De 1 São soluções Da sequação Aqui Beleza Ok Aqui Para ficar Aprendida Fazer um serviço Então ficou bom A letra não é boa Mas pelo menos A gente tenta Escrever Direitinho Então vou supor Que essas duas São soluções Deste problema Especial Aqui Tá certo? Bem Se cada uma delas É solução O que vai acontecer? Então significa Que se eu pegar A função Derivada duas vezes Somar com B Vezes A primeira derivada Dela Mais C Vezes Ela Isso aqui Vai dar A função F de T Se eu fizer A mesma coisa Para Y2 Vou ter a mesma coisa Se eu por acaso Tiver duas soluções Isso aqui Vai acontecer Feito? Mas olha Que interessante O que acontece Se eu fizer Essa diferença Aqui Se eu fizer A diferença Entre essas duas Equações O que eu vou ter Vai ser o seguinte Eu vou ter Que A Vezes Y Duas linhas Menos Y2 Duas linhas Mais B Vezes Y Menos Y2 Mais C Vezes Y Menos Y Isso aqui Vai ser igual a zero Porque do lado direito É sempre F Que é um número Não nulo Então a função Não nula A princípio Deixa eu ter isso A derivada Ela tem uma Uma propriedade Muito interessante Que a derivada Da diferença É a diferença Das derivadas Correto? Então significa Que essas derivadas Que aparecem Aqui Cada parcela Elas podem sair Para a forma Desse parênteses Aqui De acordo? Eu vou ter o seguinte A Y1 Menos Y2 Mais 2 Vezes Y Menos Y2 Mais C Vezes Menos Y2 É igual a zero Certo? E aí Qual a conclusão Que eu posso tirar daqui? A conclusão Que eu posso tirar É o seguinte Que se por acaso Eu tenho duas funções Y1 e Y2 Que resolvem A minha DO Se eu tiver duas funções Que resolvem A minha DO Aqui Então a diferença Delas É uma solução Da equação Homogênea Então a diferença Isso aqui Garen Isso aqui está dizendo Para mim o seguinte Portanto Essa diferença É solução Da equação Homogênea Certo? Então eu vou chamar Isso aqui De solução Homogênea De YH Solução Homogênea Certo? Então a diferença Y menos Y2 É a solução Homogênea YH Isso significa Então que a minha Solução Geral Da minha DO Ela na verdade Ela é decomposta Em duas partes Ela é composta Da solução Homogênea Mais uma solução Eu vou chamar De solução Particular Então isso aqui É solução Da parte Homogênea E essa outra função Aqui eu vou dar Um nome Para ela Que é Uma solução Só da parte Não homogênea Eu vou chamar Essa aqui De solução Particular Teoricamente Teoricamente Isso aqui A gente já sabe Resolver Porque a gente Não sabe Encontrar Isso aqui E aí eu vou Seguir Com exemplos Eu vou fazer Essa abordagem De encontrar A solução Homogênea A parte De exemplos Desculpa A solução Particular Que é a parte Homogênea Eu vou seguir Fazendo por exemplos Aqui E vou Descrever Brevemente Dois métodos Que a gente usa Para poder Encontrar A solução Não homogênea Então talvez O melhor caminho Seja a gente Começar com Exemplos Porque facilita Bastante A nossa Fechou Então vamos lá Então Exemplo aqui Está tranquilo Pessoal Está dando Para entender Eu não sei Se todos Estão em Brasília Não sei de onde Vocês são Eu sei que tem Alguns de Brasília Porque tem alguns Telefones Meio Eu não sei Eu sou De São Paulo São Paulo Está quente Está quente Está quente Está quente Está quente Estranho Mas está quente Já choveu Já criou Mas está quente Nossa O meu Meu sério É que choveu Esse aqui Que negócio Brasília Está quente A gente vai Conversando Fiado Aqui Eu vou Confiar Está dureza Tem muita gente Eu vi que tem Um pessoal De São Paulo Eu estou No Mato Grosso Professor Coisa boa Deve estar mais quente Ainda Está muito quente Aqui Deus me livre Aí já é quente No padrão Aí quando fica quente Como está Essa época Deve estar muito ruim Tá Eita Mas é isso aí Vamos lá Com calor ou não A gente tem que resolver A D.O. A D.O. Que a gente tem que resolver É essa aí E aí Aqui Como disse Eu já sei agora Que é o seguinte A minha A minha solução Ela é decomposta Em dois pedaços Então aqui Eu já posso Já posso adiantar Que eu sei o seguinte Que A minha solução Geral Dessa equação Ela vai ter o seguinte Formato A parte homogênea Eu já sei fazer Mais A parte particular Que eu ainda Vou tentar descobrir A gente vai descrever Aqui um método Bem simples Tá Para a gente tentar Obter Essa solução Esse método Bem simples Ele vai funcionar Bem em alguns casos E eu vou descrever Um outro Que teoricamente Vai funcionar Em todos os casos E por isso Eu destaco A palavra Teoricamente Porque Ele não é bem Fácil de usar Tá Mas vocês vão entender Por que já Então beleza Bem Se a nossa solução É decomposta Nessas duas partes Vamos atacar A parte que a gente Já sabe primeiro Que é essa aqui E a gente consegue Fazer ela rapidinho Eu acredito Tá Ou pelo menos O mais rápido possível Sem muito Sem muito Sem muito Estresse Então Associado A essa parte Esquerda A gente tem Uma equação Homogênea Se eu trocar Se eu simplesmente Ignorar isso aqui Trocar isso aqui Por zero Eu vou encontrar A solução homogênea Correto Então a solução Homogênea Ela está vinculada Ao polinômio característico Eu vou escrever O polinômio característico Para essa equação Aqui em especial Certo? O polinômio característico Para essa equação especial Vai ser M ao quadrado Menos 4M de Maria Menos 12 Igual a zero Tá? Eu vou calcular o delta O delta então Dá 16 Mais 4 vezes 12 Dá 48 Bem Se eu não estou equivocado Estudar 64 Positivo Positivo Dos raiz e raiz distintas Melhor caso possível Imaginável As minhas duas raiz Então são a primeira Que vai ser 4 Mais Raiz de 64 Sobre 2 Neste caso vai dar 4 Mais 8 12 Sobre 2 6 E a segunda M2 4 Menos Aí 64 Sobre 2 Que vai dar 4 Menos 8 Menos 4 Sobre 2 Menos 2 Tá? Então a solução homogênea Aqui para a gente Não vai ser difícil De encontrar Isso aqui vai garantir Para mim a solução homogênea Que a solução homogênea Vai ser quem? Vai ser uma constante 1 Vezes exponencial Deste número Vezes t 6t Mais uma constante 2 Exponencial Deste número Vezes t Menos 2 Perfeito? Essa é a solução homogênea Essa é a parte fácil Do problema A questão é Como que eu acho A solução particular? Bem Talvez a melhor forma De a gente Achar a solução particular Seja o seguinte Qual função Que eu poderia colocar Qual seria o formato De uma solução Particular Que eu poderia colocar Que eu sei Que se eu derivar E substituir aqui Vai me garantir Alguma coisa Que parece com isso aqui Como exponencial De 5t Então A pergunta é Eu quero encontrar Deixa eu deixar Anotado aqui Então queremos Né? Nós queremos encontrar Parte Yp Tal que Eu vou precisar Derivá-la Algumas vezes Né? Duas no caso Aqui Mais Menos Menos 12 Yp Vou ter que derivá-la Algumas vezes Substituir nessa equação Isso tudo Vai ter que dar Três vezes A exponencial De 5t Então a primeira coisa Você vai observar É o seguinte Olha Eu não tenho Exponencial de 5t Eu tenho exponencial de 6 Exponencial de menos 2t Mas de 5t Eu não tenho Então isso aqui Já é um ponto positivo Ao nosso favor Bem Qual função Que eu derivo E que tem uma cara Parecida com essa função Aqui Eu só sei o Que é a própria Exponencial Então eu vou chutar Vou chutar Vocês devem estar se perguntando Poxa A gente vai chutar De novo Vai Vou chutar Que a minha Solução particular Tem essa cara Aqui Uma constante Vez Exponencial de 5t Ah Vinícius Mas Por que você está chutando isso? Porque Se eu derivar essa função Se eu derivar essa função aqui Algumas vezes No caso duas Substituir aqui Eu ainda assim Vou continuar tendo Algo que parece Com esse formato aqui Então Esse é o procedimento A gente chuta Inclusive esse método De chute Tem um nome Não é só um método Neymar De substituir Tem o nome Do mito mesmo Esse método É um método Que a gente conhece como Métodos coeficientes A determinando A determinando Bem Qual que é a vantagem De usar o método Dos coeficientes A determinando Bem Quando você tem um caso Como esse Em que Aparentemente Vai funcionar Você testa E vê se funciona E se funcionar Com tudo bem Tá? Vocês vão entender Por que que esse método É uma Como é que eu posso dizer assim? É uma solução interessante Apesar de ser um chute Ele é uma solução interessante Porque o outro método Ele dá muito trabalho Ele funciona melhor Mas ele dá muito trabalho Vocês já já vão Então enfim O método dos coeficientes A determinar Eu vou chutar Uma solução Uma particular Nesse caso Eu vou chutar essa Porque eu acho Que essa É o mais perto possível Do que vai providenciar Uma solução E a gente vai ver Que se de fato Ela for com essa cara A gente só precisa encontrar Este coeficiente aqui E por isso O método dos coeficientes A determinar Então legal Então eu vou derivar duas vezes Então derivada Dessa função uma vez Vai ficar 5A Exponencial de 5T Se eu derivar duas vezes Isso aqui vai ficar 25A Exponencial de 5T Vou pegar isto Vou pegar isto E vou pegar isto Substituir tudo Na equação diferencial Então eu vou pegar Todos esses três camaradas E vou substituir Então eu vou ter assim 25A Exponencial de 5T Menos 4 vezes A primeira derivada Que é 5A Exponencial de 5T Menos 12 vezes A Exponencial de 5T Então observe Que aqui Só para deixar bem claro Que eu tenho YP Duas linhas Aqui eu tenho YP Eu tenho aqui YP Certo? Eu quero que tudo isso Aqui seja igual A 3 Vez A exponencial de 5T Feito? Bem Mas aqui aparentemente Eu vou ter um bom resultado Porque olha Eu tenho aqui 25A Primeiro Eu tenho exponenciais Em todas as parcelas Eu tenho exponenciais Em todas as parcelas E basicamente eu vou ter Menos 12A A 3 Então eu tenho aqui 5A Menos 12A Dá menos 7 5A 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 Igual a 3 E aí portanto Eu vou achar aqui Lá Em menos 3 cêntimos Perfeito? Então portanto Qual que é a cara Da solução geral Do meu problema? Bem A solução geral Do meu problema Ela é formada Pela solução homogênea Mais a solução particular Solução homogênea É constante 1 Exponencial de 6T Mais constante 2 Exponencial de menos 2T Mais a solução particular Que é quanto? Menos 3 cêntimos Da exponencial de 5T Perfeito? Entenderam? É bem tranquilo o método Mas o problema do método É que ele depende De um chute certeiro E isso pode ser um problema Em alguns casos Vamos fazer mais um Exemplo Desse aqui Parecido com o que vai cair na Bem parecido com o que vai cair na Bom Vou fazer um exemplo Em cima desse Desse Chimac de Só para a gente identificar aqui Aqui de Ah Eu me lembro que ele botei uns parecidos Com esse aqui na Já estou dando a dica Vamos só mudar aqui A função do lado direito Para a gente não precisar Calcular a solução Imagina de novo Porque a gente já sabe Que O mais interessado Na solução particular Antes que vocês brinquem comigo Eu botei só 3 questões Eu vou deixar as questões Que tem aplicação Para o próximo módulo Não tem problema Eu não falar delas agora Porque no próximo módulo A gente ainda vai continuar falando Sobre equações Segundo a ordem Então A gente vai ver um método Diferente Então eu posso revisitar Esse assunto das aplicações Tudo bem? Que a gente fala Com um pouco mais de tempo Agora que vocês já me autorizaram A fazer aulas mais longas Eu consigo fazer Eu consigo falar um pouco mais Em cada aula Mas como ficou um tanto acumulado Para essa Eu acho que eu não vou conseguir Falar das aplicações aqui hoje Mas enfim Tem esse problema aqui Para resolver Tá? Já sei Que a solução A solução Ela vai ser A parte homogênea Inclusive Eu posso copiar aqui Eu já sei Que vai ser a mesma O problema é Encontrar A solução particular Assim Quem vai ser Essa função Neste caso? Então a gente usou A nossa lógica E assim A gente tentou Procurar alguma coisa Que fosse o mais perto Possível Tá? Do que aparecia Do lado direito Então a gente Basicamente pegou Um múltiplo De uma exponencial Que estava no lado direito E a gente conseguiu Deu tudo certo Ficou legal E a gente conseguiu Achar a solução Mas o que acontece Neste caso Do seno Eu vou tentar De novo Procurar alguma coisa Que esteja O mais perto Possível Dessa função Aqui E aí Você poderia Me dizer o seguinte Olha Está mais perto Dessa função Possível É O múltiplo Dela própria Tá? Tá? Velho Concordo comigo É o que está Mais perto Possível Dela É o múltiplo Dela mesma Pode ser Que não dê certo Tá? Como eu disse Esse é um método De tentativa e erro Tudo bem Que já tem Algumas tentativas Tabeladas Tá, pessoal? Isso aí já é Meio tabelado Nosso chute Vai ser desse jeito Aqui E Bem, enfim Vamos ver Vamos derivar E ver o que acontece Provavelmente A gente vai Encontrar Um problema E a gente Vai identificar O problema E vai tentar Resolver O problema Tá? Então Eu vou derivar Uma vez Então A primeira derivada Vai ficar 2 2A O seno De 2T Certo? Certo Vou derivar Duas vezes Isso vai ficar Menos 4A Seno De 2T E aí eu tenho E eu tenho As minhas derivadas Vou pegar Essas derivadas Que estão aqui Vou substituir Na minha equação E vamos ver O que acontece Então substituindo Na minha equação A gente vai obter o seguinte Olha Menos 4A Seno De 2T Menos 4 vezes 2A Seno De 2T Menos 2Y Y Y Y Y Y Seno Isso aqui De 2T Certo? E aí Eu consigo juntar Esta parcela Com esta parcela Esta parcela Como tem Consenado Eu tenho que ficar Sozinha Então eu consigo Juntar isso aqui Isso vai ficar Menos 16A 3A Seno Menos 8A Seno 2T Tem que ser igual Ao seno De 2T E aí Se eu comparar O lado esquerdo Com o lado direito Eu vou ter Eu vou observar O seguinte Bem O lado esquerdo Direito Serem iguais O que eu preciso Que aconteça Primeiro Eu preciso Que este termo Não exista E que este Número seja igual Para este termo Não existir O A tem que ser zero E ao mesmo tempo Que o A tem que ser zero Eu preciso Que menos 16A Seja igual Certo? Mas claramente Isso é um sistema Que não tem como Ser resolvido Certo? E este problema Nasceu De que fato? Este problema Nasceu De um fato Que foi o seguinte O meu chute Né? Esse problema Só existiu Porque eu chutei A função Errada Bem Se essa função Não é a função Certa O que que eu faço O que que eu precisaria Para encontrar A função Certa? Bem Independente De qual função Se eu escolher Só uma função Aqui Se eu tivesse escolhido Por exemplo O cosseno Ao invés do seno Eu conseguiria chegar Num problema Que seria semelhante Que eu ia ter Um coeficiente Para Encontrar Mas eu ia acabar Chegando em duas equações O que que aconteceu É que eu tenho duas equações E apenas um coeficiente Para eu conseguir Fechar um sistema Aqui Para eu conseguir resolver Eu preciso de mais Um coeficiente Aqui E esse coeficiente Aqui Eu vou colocar Um cosseno Por que que eu vou colocar O cosseno? Porque a medida Que eu for derivando Esse cosseno Ele vai virar seno também E a medida Que eu for derivando Este seno Ele vai virar cosseno Então Eu mantenho tudo Dentro deste mundo De seno e cosseno E eu vou ter Dois coeficientes Para trabalhar Ficou claro? Então Tudo deu errado Porque estava faltando Este coeficiente Aqui Então Eu não vou apagar O que eu fiz Mas eu vou deixar Registrado Que este cara aqui É o cara Que vai salvar A nossa vida Nesse problema Aqui Certo? Este aqui É o nosso O nosso Resolvedor Do problema Aqui Então Este aqui É o chute Errado Vou deixar destacado Aqui Este aqui É o chute Errado Então Vamos fazer O certo Agora Qual que é O chute Certo? A gente vai Considerar Que a solução Particular Seja Dessa Forma Aqui E aí Posso derivar Isto aqui Sem dificuldade Vai ficar Mais A Seno Xt Menos 2b Seno Xt E aí Se eu for A mesma Uma vez Isto aqui Vai ficar Menos 4 Seno Xt Menos De 2t Certo? Todas as linhas Aqui Pronto O y é isso A primeira derivada Aquilo E a segunda derivada Este camarada Aí Perfeito? E aí Vou pegar isso Vou substituir Na equação diferencial Então substituir Na equação diferencial Então ela é Menos y Duas linhas Então vai ficar Desculpa Y Duas linhas Então vai ficar Menos 4 Seno De 2t Menos 4b Cosseno De 2t Menos 4 vezes A primeira derivada Então 2a Cosseno 2b Menos 12 vezes A função Seno De 2t E isso tem que ser A seno De 2t Certo? E aí Olha o que vai acontecer Eu vou pegar Vou simplificar Tudo que está aqui De tal forma Que eu vou juntar Tudo que tem seno Num bloco Tudo que tem Cosseno No outro bloco Então vamos juntar Tudo que tem seno Aqui Tem seno Menos 4a Que mais? Menos 2b E que mais? Tem esse cara aqui Que tem A seno De 2t Então vai ficar assim Seno De 2t Vezes Quem? Vezes Menos 4a Então aqui eu tenho Menos 4 Menos 4 Vezes Menos 2b Então vai ficar Mais 8b Mais 8b Aqui menos 12a Mais Mesma coisa Mesmo procedimento Mas agora eu vou pegar Tudo que tem possível Cosseno Então menos 4b Aqui Eu vou ter Menos 8a E ali Menos 12b Deve estar primeiro aqui 12b Certo? Tudo isso tem que ser Igual a seno De 10 Se eu comparar Agora o lado esquerdo Com o lado direito Eu sei que Tudo isso tem que ser Igual a 1 Afinal de contas Eu tenho seno aqui Isso tudo aqui Tem que ser igual a Zero Correto? Preciso, né? Tudo isso aqui Seja igual a 1 Eu preciso que tudo isso aqui Seja igual a zero O que me leva Na verdade O sistema linear Qual o sistema linear? O sistema linear Então Menos 16a Mais 8b Igual a 1 E Menos 8a Menos 16b Igual a zero E aqui claramente Eu posso dividir por 8 Menos 8 Nessa aqui, né? Eu posso achar Que tem uma relação Entre a e b Aqui na equação de baixo Eu acho que o a Na verdade É menos 2b Não é isso? Confere? Eu divido tudo Por menos 8, né? Eu acho que a É igual a menos 2b Posso pegar isso aqui Substituir na equação de k Para obter o seguinte Vamos ver o que dá aqui Se eu substituir ele Na primeira equação Então isso vai ficar 32b Mais 8b Igual a 1 Eu acho que o b Então é 1 sobre 40, né? Certo? E se o b É 1 sobre 40 Quanto que vai dar o a? Menos 1 sobre 20, né? Menos 1 sobre 20 Beleza? Se eu não errei nada Então A nossa solução particular aqui Vai ser então Menos 1 sobre 20 Seno De 2t Mais Sobre 40 Seno Esse é o método Dos coeficientes a determinar Tem vários outros casos, tá? Eu precisaria fazer Uns 40 exemplos diferentes Para a gente Conseguir Esgotar os casos Comuns Mas eu vou botar Uma tabelinha aqui Que é basicamente O seguinte, olha Só para a gente Já que não vai dar tempo Para a gente fazer Todos os casos Possíveis De uma vez De uma vez Então Só para a gente ter Pelo menos Algumas caras De chutes Que a gente Precisa fazer Como que eu tenho Que escolher O chute O método Que os coeficientes a determinar Aqui Seria mais adequado Então, por exemplo Se eu tenho Como o primeiro exemplo Eu tenho Alfa Exponencial De beta E t Então O meu chute Vai ser Uma constante Exponencial De beta E t O primeiro exemplo Que a gente fez Se a gente tem Por exemplo Alfa Cosseno De beta E t Ou Alfa Seno De beta E t Não importa Qualquer um Desses casos A gente vai seguir Com esse padrão Aqui Tá? Seno De beta T Mas B Assim Foi o caso Que a gente Acabou de fazer Né? Então Não importa Se é seno Ou cosseno A gente segue Com o mesmo chute Tá? Não significa Que a resposta Vai ser a mesma Não Pronto Vai ser o que A gente vai fazer Vai dar O mesmo chute Se a gente Tem um polinômio Tá? Ah Se a gente Tem uma combinação Entre A gente Tem uma combinação Entre seno E cosseno Continua fazendo O mesmo chute Tá? A gente tem Alfa E 5 De beta T Mais Gama 5 De beta T A gente Continua Com o mesmo chute Então aqui Todos esses casos São o mesmo chute E finalmente Se você tem Um polinômio Tá? De grau N Você tem um polinômio De grau N Aqui Por exemplo 0 mais A1 T Mais A7 A N T Elevado a N Você vai chutar A0 Mais A1 T A7 A N Você vai chutar Um polinômio De grau N Então Esses são os casos Mais comuns Se você tem Exponencial Se você tem Uma polinômio Ou se você tem Polinômio Esses são os chutes Que você vai Perfeito? Tem como Tem como Dificultar mais Os chutes Tá? Tem como dificultar Mais as funções Que vão à direita E mesmo assim Você continuar Tendo Chutes possíveis Pelo método Para Descrescentes A determinar Mas eu vou Encerrar esse método Por aqui Porque eu gostaria De comentar o outro Rapidamente Tá? Qual que é o defeito Desse método? O defeito Desse método É inerente A sua existência Você precisa de um chute Para fazer ele dar certo Ok? Então você precisa Chutar certo Para você chegar No lugar certo Isso é um problema Que às vezes Você pode Posso dizer Você pode se confundir Isso talvez Possa te atrapalhar E etc Ou talvez Você Você Por mais precisa Que seja a sua tabela E mais completa Essa aqui é só Uma pequena tabela Tá? Por mais precisa E completa Que seja a sua tabela Certamente vai ter Uma função lá Que não vai Não estará contemplada Na sua tabela Isso é Muito fácil De encontrar Ok? E aí talvez A gente precise De um método Mais geral Para resolver E aí O método Mais geral Para a gente Encontrar A sua função Particular É o que a gente Chama de método Da variação De parâmetros Método geral Bem Qual que é a vantagem Do método Da variação De parâmetros Teoricamente Ele vai funcionar Em todos os casos Qual que é a desvantagem Do método Do método Da variação De parâmetros Ele é difícil De usar Dependendo Da sua função Você nem vai Conseguir usar Tá? Ou Você vai ter Muito trabalho Para conseguir usar Então O método Da variação De parâmetros É o seguinte Se você tem Aqui Você tem Vamos colocar O problema No posto Aqui Você tem Um é Leão Um é Coincidentes Constantes Tá? Não Um é Um é Tem aqui E aí Vamos supor Que você já Calculou A solução Homogênea Ok? Sua solução Homogênea C2Y2T C2Y2T Tá? Sua solução Homogênea É Como que você Calcula A solução Particular? Então você pode Na verdade Isso aqui Funciona sempre O método Da variação De parâmetros Então Dá para A gente Provar Isso aqui Para provar Isso aqui É uma aula Demora bastante O método Da variação De parâmetros Garante que A solução Particular Pode ser Calculada A partir Dessa Seguinte Combinação Aqui Menos Y1T Vezes A integral De Y2T Vezes F T Dividida Pelo Vronsky Y2T E A integral Y2T Bem Preciso dizer Mais alguma coisa Do porquê Que Talvez Este método Por mais que chutar Não seja adequado Esse método Às vezes Quebra um galhão Ele quebra um galhão Porque É muito mais fácil Você chutar Alguma coisa Do que ter que Resolver Essa integral Observe A quantidade De passos Que a gente Precisa dar Para conseguir Usar o método Da variação De parâmetros Bem Como vantagem Como eu disse Ele funciona Em 100% Dos casos A fórmula Já está aí Só você Simplesmente Substituir Fazer as contas E calcular as integrais Não Isso vai ser Uma tarefa Simples Mas a fórmula Já está aí Essa é a vantagem A desvantagem É que a fórmula Está aí Ela é horrível Uma fórmula Terrível De calcular Vamos ver Se a gente Consegue Fazer um Exemplo Aqui Eu olhei Aqui A chama Aqui Só Estão muito Calados Isso é Desespero Estão Dormindo Tudo bem Nenhuma Delas Todas Elas Dormindo Acho Acho que Essa última Fórmula É bastante Assustadora Ela é horrível Mas assim Ela parece muito feia Porque ela é muito grande Mas ao mesmo tempo Não é o fim do mundo não A gente vai fazer um exemplo aqui A gente vai ver Que Que não é Que não é o fim do mundo não Mas eu concordo Ela é realmente Bastante assustadora Porque ela é muito grande Tem muitas coisas a serem feitas Muitas etapas A serem feitas Aqui Eu achei esse exemplo aqui Agora Ele é apropriado Porque parte dele A gente já fez Então vamos lá Se eu quero usar a fórmula Da variação de parâmetros Que é essa fórmula gigantesca aqui O que eu preciso saber? Eu preciso já saber De antemão Três coisas Quais são as três coisas Que eu preciso saber De antemão Eu preciso saber As duas soluções Do problema homogêneo Da equação homogênea E eu preciso saber também O vronskiano Dessas duas soluções Então essas são as três coisas Que eu tenho que saber naturalmente E aí Esse exemplo aqui Veio bem a calhar Porque eu já tenho Três coisas relacionadas A essa Essas três coisas Relacionadas A equação homogênea Que está relacionada Com essa equação Do homogêneo aqui A gente calculou Bem no comecinho da aula As soluções homogêneas Dessa aqui Tá certo? E a gente também calculou Vronskiano Então aqui a gente tem Eu vou Posso fazer um pouco mais rápido Tá? Então neste caso Como a gente já calculou A gente tem que A solução homogênea Aqui Vou colocar aqui A solução homogênea Ela tem a seguinte característica A seguinte cara Que a gente já tinha comprado Uma c C1 Exponencial de t Mais c2 T Exponencial de t também E esse aqui Este aqui Eu vou chamar então De y1 Tá? E este aqui Eu vou chamar de y1 Você Não importa quem você escolher Mas eu já estou chamando Esse aqui de y1 E vou chamar Esse aqui de y2 Ah, Vinícius Eu quero escolher diferente Tudo bem Não tem problema Vai dar do mesmo jeito Tá? A solução particular Vai dar a mesma No final E aí A gente também tinha calculado Vronskyano Para isso Para essa yy2 Aqui A gente já tinha calculado Vronskyano Vronskyano Aqui Y1 Y2 Y1 Y2 Certo? Isso aqui Deu seu nome Engano Exponencial de 2t Não é isso? Vou só subir lá Rapidinho Acho que foi nosso Primeiro exemplo É isso mesmo Estágio policial de 2t Conferido A gente já tinha calculado Estágio policial de 2t Então com essas duas informações Aqui Desculpa Com essas três informações Porque são três Aqui Não são só duas Com essas três informações Eu posso usar a forma Da variação de parâmetros E aqui Eu garanto Posso escrever Que a minha solução particular Ela vai ter a seguinte Ela vai ser O y1 Menos o y1 Integral De Se aqui fora Vai o y1 Lá dentro Vai o y2 Então aqui vai T Exponencial de t Vez Af Af É exponencial de t Sobre t quadrado Mais um Exponencial de t Sobre t ao quadrado Mais um Tudo isso Dividido pelo Vronskyano Que é exponencial de t T Horrível, né? Mas calma Algumas coisas vão se simplificar Claro Mais o y2 Então agora é o y2 Que é t Exponencial de t Integral Se aqui fora vai y2 Lá dentro vai y1 Então aqui é y1 Vezes af Mesma coisa T Dividido pelo Franskyano Que é exponencial de t E aí Então só pra gente Deixar destacado aqui Este aqui é y1 Este aqui é y2 Vamos deixar destacado Então aqui é y2 O restante aqui é f O restante aqui é f E aqui embaixo Eu tenho o Esquerda Só pra deixar destacado aí De vocês estudarem Saber que todos os termos Foram de fato usados aí Legal Bem, qual que é a vantagem aqui? A vantagem é que a gente consegue Simplificar bastante coisa Dentro dessas integrais Então assim Parece muito ruim Mas poderia ser pior Né? Pior Sempre assim, né? Ops A gente sempre acha que Tá muito ruim Mas sempre dá pra piorar, né? Nesse caso não Nesse caso aqui tá ok A gente consegue simplificar Algumas coisas Isso aqui, ó Aqui fica então assim Menos Exponencial de t Vezes a integral de t Sobre t quadrado Mais um Então aquela integral Que aparentemente A princípio era muito assustadora Como o colega Colocou bem aí Adjetivou corretamente, né? Ela é bem assustadora Ela aqui já não deixou Já não é mais tão assustadora assim, né? Ela já parece bem mais tratável Ok? Então aqui, ó Por exemplo Essa integral é conhecida Isso aqui dá um marco tangente, né? Certo? Essa integral aqui também É conhecida Ou Mesmo que ela não seja conhecida A gente consegue resolver ela facilmente Usando uma mudança de variável, né? Certo? Então vai ficar bem tranquilo Da gente fazer isso aqui, ó Então pra gente fazer essa aqui Eu já sei que Já sei de imediato Que essa aqui dá um marco tangente, tá? Essa aqui dá um marco tangente Ok? Essa aqui não Essa aqui eu vou precisar fazer Uma mudança de variáveis Eu vou chamar aqui z, ó De t ao quadrado mais 1 Então d z é 2 t dt Então o t dt que aparece aqui, ó O t dt é d z sobre 2, né? Então aqui essa integral Muito complicada Isso aqui fica integral de t z sobre z E aqui Eu vou colocar o 2 aqui fora, tá? E aqui eu já posso garantir Que fica t exponencial de t Pes arco tangente de t Ok? Bem Aqui é tranquilo, né? Se eu calcular essa integral L e n Isso aqui vai ficar, então Menos e de t sobre 2 L e n de z T é d t Arco tangente de t E E Menos e de t sobre 2 L e n de t quadrado Mais 1 L e n de t Tá tudo bem? Vocês estão satisfeitos com a resposta? Ninguém vai comentar nada Tá tudo certo Ok? Desconto tranquilos Tá tudo certo, então Não esqueci nada aqui Tá tudo bem Ok, então Ninguém? Ninguém viu nada Estranho aqui? Ou pelo menos que gostaria De fazer um comentário a respeito As integrais estão ok Os resultados são esses mesmo Mas tem um pequeno detalhe aqui Que eu passei batido De propósito E que ninguém me chamou atenção As constantes Exatamente Por que diabos eu passei direto Nas constantes aqui? Eu não preciso delas Só por isso Porque o que acontece Se eu tivesse colocado A constante aqui Repare o seguinte Vamos voltar aqui brevemente A minha solução homogênea A minha solução homogênea É essa aqui Correto? Ok? Se por acaso Eu tivesse Na hora que eu tivesse Feito essa integral Carregado uma constante Tá aqui Um K Aqui Observe o que vai acontecer Isso Vai multiplicar a constante Mas isso aqui Uma constante Vezer essa função Ela já mora Na solução homogênea Se eu tivesse colocado Para essa outra integral Aqui Uma outra constante A dois aqui Isso Vezer essa função Isso já mora Aqui também Na solução homogênea Então quando você usa O método da variação de parâmetros Você pode simplesmente Ignorar as constantes Por que você vai ignorar as constantes? Você não vai ignorá-las Arbitrariamente Você vai ignorá-las Porque se você As incluir Você vai conseguir Na parte Em que moram As constantes Exatamente A solução homogênea Então você não precisa dela Tá bom? Então esse é um comentário Importante aqui Então aqui Não precisa Colocar as constantes Tá? Então Neste método Ignore As constantes Das integrais E aí beleza Eu acho que aqui Eu encerrei Qual que é o comentário Que eu gostaria de fazer? Bem Vai ter uma questão Dessa na prova Nessa avaliação De vocês aí Qual método Você deve usar O que você quiser Certo? Eu não coloquei Nenhuma 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 É Eu acho que Eu não coloquei Acho Tenho certeza Eu não coloquei Nenhuma função Que só funciona Pelo método A variação de parâmetros Que é este caso Aqui por exemplo Você não consegue Você não consegue Achar a solução Particular Deste problema Se não for Usando O método Da variação De parâmetros Tá? Não dá Tudo bem? Eu não coloquei Nenhum método assim Então Não coloquei Nenhum problema assim Então se você quiser Então se você quiser Usar Tanto o método A variação de parâmetros Quanto Os coeficientes A determinar Para você fazer Sua prova Fique à vontade Tá? Então eu só estou Eu preciso falar Dos dois Mas eu gostaria Que vocês Sentissem Confortáveis Para os acordes Que eram dos dois E eu sei Que esse aqui Como o colega mesmo Falou, né? Ele é meio assustador Porque essa integral Pode ser que essa integral Não dê nem para resolver Tá? Então eu mesmo Já lhe dei Com o problema Deste Pesquisa Que aparece Uma equação Como essa Que não Não dá nem para resolver Então fiquem É É Tenham isso em mente Tentem sempre usar o outro Que é mais simples E aí se vocês não conseguirem Vocês podem vir para esse Porque esses aqui Garante já a solução Para vocês Em todos os casos Tá? Pelo menos Como disse Em teoria Beleza? Acho que é isso pessoal Acho que é isso Que eu tenho para contar Para vocês Ok? Como disse A prova vai ter três questões Essa parte de aplicações Eu vou comentar Na próxima semana Tá? Quarta-feira Eu prometo É isso Tá bom? Mais alguma coisa? Professor Ana Prova Todas vão Tá bom Se eu fizer essa prova Nós temos mais quatro provas É isso? Isso Isso Ok Aí Já está aberto Já Já está aberto Até segunda Maurício Você falou Mas estava muito baixinho Eu não consegui te ouvir Melhorou a profissão? Ainda continua abaixo Fala um pouquinho mais alto Aí Acho que está abaixo O microfone meu Aqui Eu realmente não consigo Eu vi que você falou Mas não consegui te ouvir Entendi Mas na prova Todas vão ter solução Todas 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 tem solução E na prova Dá para vocês resolverem Por um desses dois métodos aqui Então fiquem à vontade Para poder Fazer Tá bom? Tá certo Obrigado É isso pessoal Então a gente tem Essa mais Ainda tem mais quatro Né? Esse próximo Só para terminar aqui Né? Esse próximo bloco É um pouco mais tranquilo Tá? A gente ainda vai continuar Resolvendo equações De primeira e segunda ordem A gente vai falar Sobre a transformada De Laplace E É uma parte mais tranquila E a última A última matéria mesmo Do curso É que ela é um pouco Mais enjoada Que é quando a gente resolve É dela por série de potência Mas Vamos seguir Um conteúdo mais Amistoso Até o terceiro bloco Esse é o meu Mais puxadinho E é isso Então tá bom pessoal Bom final de semana Para vocês Bons estudos Qualquer coisa Manda mensagem Lá no grupo Pode mandar mensagem Pelo indireto A gente vai se falando Tranquilo? Isso Boa noite Abraço Quem começou a gravação Pode encerrá-la aí Acho que não fui eu Ou fui eu? Não fui eu Tchau 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 Obrigado.